Como é que estamos, mano? Bom dia, manos, hein? Estamos bem, estamos mesmo bem. Como é que está este início de semana? A bombar? A bombar? Estão a bombar? À grande, André. Muito fixe. Deixem-me só dizer o seguinte, que é também desejar um bom dia às pessoas que nos estão a ouvir, não é? É sempre tão correto. Principalmente àquelas pessoas que nos continuam a ouvir, mesmo não percebendo nada do que eu digo. Que eu tenho noção que nunca fui à terapeuta da fala, e eu sei que essa é culpa minha, não é? Agora, antes de começarmos, Joana, podes só ler o que meti aí no guião? Claro que sim. A minha tia, Tatiana, mandou-me um áudio que dizia... Olá, sou a tua tia, Tatiana, podes perguntar ao André se tem alguma dica para eu fazer dinheiro com o meu telemóvel assinado Tia Tatiana. Orra, belíssima tia, não é? Muito. Mas uma coisa, eu estava à par daquelas pessoas de idade que assinavam no final de mensagens. Agora, assinar no final de áudio, é? É um game diferente. Está assinadíssimo. Aliás, a minha tia, Tatiana, é muito trapaceira. É? É. É trapaceira dos dinheiros. As imagens que ela mandou. Mas imagina, vou responder à pergunta da tua tia, não é? Que eu acho que é simples, que é. Vamos dizer assim, se a tua tia, Tatiana, for como a minha tia Adelaide, é muito simples, que é. Não. É chegar ao final do dia, quando chegam a casa, sabem? E quando chegam a casa, metem um euro de lado num jarro, ok? E ela vai ver que ao final do mês, esqueceu-se de lá meter o dinheiro, e assim eu posso ir à casa da tua tia, Tatiana, roubar-me o jarro. Que eu não sei se disse, mas eu tenho um problema com o jogo. O que é estranho, mas é uma ponte para o nosso tema de hoje. Vamos ver o tema de hoje, não é? Que bem. Qual é o tema de hoje, André? O tema que eu vos quero trazer hoje é ganhar a lotaria. Oi. Ok? Pilar, vamos em um genérico, se achou? De manhã, é prata. Ok, então deixa-me dizer o seguinte o que é. Eu acho que antes disto tudo, acho que todos adoramos aqui a possibilidade, que é o que vocês estão a dizer, de com trocos fazer milhões de trocos. Ok. Porque eu acho que mais do que ganhar é aquele sentimento, estarmos na rua, estamos a andar na rua, estamos bem, é a segunda-feira. Ok. Olhem para o outro lado da estrada e está um senhor de cima de uma bicicleta a fazer barulhos, a vender a lotaria do Natal. Ok. E vocês passam a estrada e chegam lá e dizem assim, olhem, desculpe, quanto é que é cada uma? E ele, é 5 euros. E qual é que é o prémio? É um milhão. E quais é que são as possibilidades de eu ganhar? Nenhuma. Aí é, então saia de cima da bicicleta que eu preciso dela para eu levantar todo o meu dinheiro, não é? Porque eu acho que mais do que ganhar a lotaria é esta ideia da possibilidade de poder vir a ganhar a lotaria que mexe mesmo connosco. Por isso é que tu jogas. A cena de ser um pequeno investimento para um grande prémio. A ideia da possibilidade de poder vir a ganhar. Ok. E sabem em que fase é que nós estamos, não é? Estamos na fase... Desvantagens. Desvantagens. Já vamos para desvantagens? Se bem me lembro. Estamos na fase do ouro, não é? Estamos no ouro. Aliás, é a altura de carregar o nosso belíssimo botão. O que é que vocês estão pensando? Ah, pois é. É verdade. Descassino. Alguém pode fazer aí barulhos, não? Anda. Barulhos. Ouro. Ouro. Ok. Posso começar eu? Claro. Já estás todo preparadinho, não é? Hoje estou completamente contra mim. Eu estou a perceber nesta. Eu estou só a tentar perceber para que lado é que tu vais levar isto. Anda, miúdo. Anda comigo, ok? Ok. Posso começar eu por dizer que para mim, o maior benefício de ganhar a lotaria é de ter que fingir que não ganham a lotaria. Isso é o benefício. Estamos todos a par deste flagelo. Lá está. De pessoas que ganham a lotaria, e depois quando ganham, como não querem que a vida deles mude muito, nem querem andar a pagar 15 euros diretos de contas de água da semagem para a família e amigos, fingem que não ganharam a lotaria. Só que para estas pessoas, fingir que não ganharam a lotaria é um problema. Para mim é uma solução. Porque eu adoro jogar às escondidas, não é? Eu vou dizer uma coisa. Eu, se ganhasse a lotaria, a primeira coisa que eu faria é o quê? Comprar um Ferrari. Se um amigo não me visse com um Ferrari, ia dizer, André, onde é que tu arranjaste esse Ferrari? Claro. E eu ia dizer, ah, nem sabes. No outro dia fui ao e-mail, e estavam lá três índios a tocar flauta, a dizer que eu ganhei uma fortuna de um príncipe da Nigéria. E o amigo ia-me dizer, está bem, mas onde é que arranjaste essa flauta? E eu, ah, esta flauta aqui. Ganhei na lotaria. E você? Eu não tenho capacidade a tocar flauta, é genial. André, onde é que arranjaste essa flauta? Ele já disse, foi na lotaria. Mas imagina, o Ferrari foi no... O imorientista é ontem ou no chineses? Eu estou nos chineses a dizer, tem uma flauta? E ele, ah, e eu, ah, se tem uma flauta? E era essa a flauta? E ele deu-me esta flauta aqui. Olha, é uma belíssima flauta. Isso é bem diferente do meu tempo. É uma belíssima flauta. Ok, então para ti, essa flauta era o prémio que tu ganhaste, e os teus amigos iam acreditar nisso, porque claramente tu és... Não, para mim o ouro de ganhar uma lotaria é ter de fingir que não ganhei uma lotaria, porque imagina, este ter de fingir que não ganhei, é um joguinho giro, pá. Credo, vais ver em jogo. Eu sei, tens razão. Estou a perceber. Eu tenho aí um águia a seguir. E tu, Zé? Para mim, eu acho que o mais benéfico da lotaria é precisamente não me ter que preocupar com etiquetas de valores, de preços, do que quero que seja até ao final da minha vida. Pois é. Também é um dado adquirido que a maior parte das pessoas que ganham lotaria não ficam pobres. Ah, claro. Mas olha, podes investir, não é? Em mim. Em nós. Não ficas pobre, investe em mim. Se investires bem o teu dinheiro, portanto, para mim era ouro, ouríssimo. Não sei se estou é preparado para esta parte agora. Claro que estás preparado. Então imagina, até o momento do botão da prata. Ah, pois é. Eu adoro este momento. O meu favorito. Prata. Pratona. Ok, então começo eu. Ok. Vai lá. Vou dizer o seguinte que é. Para mim, a principal prata de ganhar a lotaria é de termos que fingir que ganhámos a lotaria. Pois lá está, Manos. Este tema é tão prata que até o ouro é prata. Ok? Neste caso. Porquê? Porque eu acho que fingir, fingir que eu sabia meter a touca sozinho na natação, eu consegui fingir os anos todos da minha vida. Que não pedia ajuda para meter a touca. Quando eu pedia ajuda para meter a touca. Ok. Agora, fingir que não tenho 20 milhões no banco é insano, não é? Porque vou dizer o seguinte que é. Andar na vida toda a fingir, normal, está tudo bem. Mas ainda por cima, dou por mim com 20 milhões no banco e tenho que ir àqueles jantares de aniversário, sabem? No bairro alta comer bifinhos com cogumelos com vinho branquente. A 12 euros. E tenho que lá estar a fingir, não é? Acho que lá que as pessoas não vão gostar de mim e vou estar num canto. E vai chegar ao final do jantar e vai-se dizer assim. Ah, estive aqui a fazer as contas e é 14 euros a cada um. E eu vou dizer. Olha, desculpa, Rui. Podes pagar a minha parte? E ele. Então, mas porquê? Estás à rasca de dinheiro? E eu. Estou um bocadinho. Porque esses 14 euros fazem-me falta para poder comprar o estado independente do Quirguistão. Neste momento, percebes? Outra coisa que eu sinto também que é boida complicada é, e acho que já todos estivemos nesta situação, é, ficámos a dever agora, imagina, ganharam lotaria. Sim. E agora ficámos a dever dinheiro àquelas pessoas que um dia dissemos que dávamos dinheiro caso ganhássemos a lotaria. Isso era boida a mão. Esta é das piores. Pois é. Porque imagina, família e amigos, está tudo bem. Está tudo bem. Agora, eu estou numa tosteca, são 3 da manhã, um gajo pagou-me um shot e eu estou a dizer assim. Ah, pagásse-me um shot e eu um dia ganho a lotaria, compro-te um carro. Pois vem-te exigir o carro. Claro, pois eu estou a ganhar a lotaria e aparece-me este gajo à porta da minha casa a dizer assim. Onde é que está o meu carro? Eu é que sei, mano, que a última vez que vi estava a não gosto. Não sei, não é? E eu acho que é um problema que eu nem exercitei bem, mas é um problema de certeza que é, vocês sabem, aquela técnica do quanto mais jogares, mais possibilidade tens de ganhar. Exatamente. Só que o problema é que se estas pessoas que jogam muitas vezes, quem é que nos diz que não têm este síndrome de ganhar a lotaria e depois de ganhar a lotaria também não continuam a jogar. Exato. E depois acabam por perder o dinheiro todo. Porque eu tenho um amigo do meu pai, que ganhou o segundo prémio do Euro Milhões, isto é verdade. E hoje em dia está a dever de dinheiro à banca e anda a comprar rifas onde o primeiro lugar é a ser tesoureiro de um canil. Ah, é negócio. Eu acho muito bom. Em vez de ter dinheiro para gerir a nação, vai tentar ganhar um prémio para gerir ração. Eu acho que isto é complicado. Não, aí é difícil. Isso é o que eu vos trago para hoje. Olha, a mim dávamos jeito. Vocês não conseguem pensar em nenhum ângulo que seja negativo? O que tu dás como positivo é o meu negativo. Que é qual? O ter de disfarçar. Sim. Porque eu acabei por dar como negativo também. Sim, sim, sim. Mas para mim essa seria a pior parte. Ter de fingir que a minha vida era totalmente igual. Mas ias fingir. Até ser possível. Eu acho que acabava por dizer assim. Eu ganhei, mas não diga-se. Não sei se temos aí mensagens de pessoas. O que é que elas dizem? Temos o Olavo. Acho que uma sendo muito prata de ganhar a loteria é, para além de atrair gente gananciosa, pode aumentar também a possibilidade de um rapto ou pior. Ai, credo. Só por isso acho que é o Moro banhado a prata. Muito bem. Se eu ganho o Euro Milhões, alguém me rapta. Mas ele pensa como não. E depois ligo a minha mãe e diz assim. O prémio do rapto é o valor do Euro Milhões. Muito fixe. Eu tenho medo de ser raptado. Eu também tenho medo de ser raptado. Que no fundo é a maneira mais fácil de ganhar o Euro Milhões. É raptar uma pessoa que ganha o Euro Milhões e pedir assim. E ganhar o Euro Milhões. É mais fácil ganhar assim. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Chegámos aqui ao momento da conclusão que é. Chegámos à nossa laranja, à nossa escala. Pois é. Pilar, o que é que tu dirias de escala de 1 a 5 que é este tema? Eu diria 2. Ok. Ou seja, o ouro banhadito. Sim. Banhadito. Sim, banhadito. Não é bem banhado. Eu também dou 1 a 2. Eu dou 1 a 2, não é? Ok, imagina. Eu sinto que vocês começaram com 1. Completamente. Tipo 1. Tu andas a influenciar a nossa opinião. Eu também vou fechar 1 a 2. É lá. Que eu acho que é a laranja. Imaginem. Estão a ver. Não é uma laranja do Algarve. É uma laranja que quando se passa aquelas portagens tem aquele sinal a dizer Algarve. Ah, sim. É a primeira laranjeira dessas. Está a meio. Não é bem do Algarve, mas é ali de Munchi. É ali perto. A quantos quilómetros, mais ou menos? A 5 quilómetros? A 32. A 32. A 5. A 32. Eu vou fechar essa laranja. Eu gosto. De manhã é prata.